Na escola de Peixauar, a dor tígida de vermelho é omnipresente. Para os que sobreviveram ao massacre, o cenário dantesco de que fizeram parte vai ficar inglevelmente gravado na memória. Eles disparavam daquele lado e eu corri para o lado direito daquela porta. Os alunos que estavam aqui ficaram paralisados. Os que estavam nas carteiras ficaram encurralados entre os empurrões e os gritos. Vi muitos dos meus irmãos caídos a serem trespassados pelas balas e a pedirem socorro. Veja os sapatos. Ninguém pensou nos seus haveres. Deixaram tudo para trás e correram para salvar a vida. Pais, amigos e anónimos que partilham a dor prestam homenagem aos que sucumbiram à ira dos talibãs. Andli Baftab é professora na escola. Quando entrei no hospital, vi que estavam lá muitos colegas. Funcionários do hospital pediram-me para identificar corpos que estavam num quarto. Não se aperceberam que eu também tinha perdido o meu menino. Também tinha perdido o meu filho e estava à procura dele. Quando eu estava procurando por ele. Riaz? 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 Riaz?